Música O programa essencial dessa semana, gente, começando de uma forma bem diferente. A gente está aqui acompanhando a caminhada do Pêndice Rosa, o quarto ano, cabeçado pela Fernanda Meneghel, com presenças aí super ilustres, que depois a gente vai estar entrevistando e batendo papo. E essa semana também a gente conferiu o desfile da Tânia Semijóias em prova EcoTAM. Foi desfile da Tânia, da Mel Rosa e do Dona Arcângel. Fiquem atentos aí que a gente vai conferir e mostrar tudo para vocês. Música Você que está há oito anos à frente dessa entidade, desse espaço criado, queria que você falasse o que é a EcoTAM. A EcoTAM é uma associação sem fins lucrativos, ela é totalmente documentada, ela é uma entidade que ela proporciona às pessoas com deficiência um ganho para que a qualidade de vida delas melhore muito. A EcoTAM vem tentando fazer com que as pessoas tenham uma evolução no quadro, que elas possam ser resocializadas no meio da sociedade. Esse tipo de evento que a Tânia faz, junto com todos esses parceiros, é destinado a uma verba grande para a EcoTAM. Qual a importância disso hoje para a entidade, Edson? Esse evento da Tânia, pela sétima edição, é o evento mais esperado que nós temos. Vamos dizer assim, a Tânia, o anjo e todos os parceiros dela, os querubins. É o que nos deixa tranquilos por algum tempo, tranquilos em certa forma, porque a cada dia nós temos despesas a mais para manter o nosso trabalho. Mas o que a Tânia faz é insuperável. É uma coisa que para nós, desde o primeiro, vem nos trazendo suporte muito grande para continuar fazendo tudo aquilo que a gente se propõe a fazer. A gente agradece você estar à frente dessa entidade séria, cuidando com muito carinho e que você consiga alcançar e levar a essas pessoas com deficiência. Tudo isso que você falou, pode contar com a gente. Muito sucesso para você, viu? Sou eu quem agradeço a oportunidade e a questão dos deficientes, diga-se sempre assim, eles nunca vão deixar de ser importantes. Eles nunca têm fim. Eles têm chance até que têm a vida. Você é à frente disso já há sete anos. Como que está o coração? Parece que é o primeiro. Todo ano é a mesma coisa, eu não acostumo. O coração dispara, a ansiedade é muito grande, mas depois que você vê aqui, se vê isso daqui é maravilhoso, não vale a pena, né? Então eu faço com o maior carinho e eles esperam demais esse evento. Então é por isso que eu tenho forças e faço. Eu não tenho que prestar conta para ninguém, eu tenho que prestar para a minha consciência. Uma vez que eu me propus a fazer isso para uma entidade que realmente necessita, precisa e espera tanto esse evento, por que eu faria diferente? Eu não preciso disso graças a Deus. Deus me dá em dobro de uma forma diferente depois. Então eu não passo na mão de ninguém, quem cuida disso sou eu. Eu faço questão de depositar esse valor. Hoje eu já fiz o depósito, foi depositado R$ 28.600. Olha, que bacana! Ainda tem alguma coisinha que eu sempre guardo, alguma reserva para uma despesa que possa ter, que eu tenho algumas coisas para pagar ainda. Aí o que sobrar, nem que for centavos, eu deposito para eles. E se alguém, vou falar para vocês assim, se alguém tiver alguma dúvida disso, é porque não conhece a Tânia, né Tânia? É verdade. É porque não conhece você. Eu quero parabenizar você, a gente vai estar aqui acompanhando. Nós estamos batendo um papo com todo mundo, o pessoal só está elogiando, todo mundo deslumbrado. E eu quero parabenizar você, quero colocar à disposição, sempre que você precisar de qualquer coisa, e que você conte com a gente a quantidade que você for fazer de eventos, você pode contar com a gente, que a gente vai estar sempre junto, viu? Nossa, eu fiquei super feliz quando você me procurou para você participar, mais um parceiro, com certeza. Então eu fiquei muito feliz mesmo de você estar aqui com a sua equipe. E se você disse que está todo mundo deslumbrado, você vai ver a minha coleção. A da Mel Rosa está maravilhosa, o Doni vai encerrar com chave de ouro, com as noivas. Então eu acho que vai ser realmente um dos desfiles mais ricos que a gente fez até hoje. Oito anos já ajudando aqui, participando desse evento. Che, fala um pouquinho para a gente da experiência que é fazer parte de um evento desse, voltado totalmente para a sociedade. Eu costumo falar, se tem uma coisa que não tem preço, é isso. É muito gratificante fazer esse trabalho solidário, certo? É, junto com os parceiros, com os fornecedores, com vocês, ser companheiro, ser solidário, amigo. Dar um pouco de conforto para essas pessoas, principalmente de necessidades especiais. E, consequentemente, nós aproveitamos para a sociedade que está toda envolvida aqui, que são tudo pessoas de opiniões. Nós mostramos um cardápio, que toda vez vai ter uma oportunidade de lançar uns kituts novos. Isso é muito importante. Isso é uma coisa que ele sempre pega, gente. A gente vai num evento, ele chama de canto e fala assim, ó, hoje tem isso, isso, isso e isso. O que você está trazendo hoje de novo? A gente sabe que o Bife Mariara está sempre inovando, mas hoje, o que você está trazendo de novo aqui? Hoje eu estou trazendo um flambado de framboesa, uma cestinha de bacalhau, um petit tatam regado no azeite, um mini cuscuz divino. Gê, obrigado, a gente vai continuar rodando aí pela festa, com certeza eu vou provar esses kituts aí. Eu fico muito feliz e mando um convite para todo mundo. O que você puder doar, doa de coração, que é muito válido para essas pessoas que necessitam hoje no nosso Brasil. O Programa Essencial volta já! A Estúdio Planejados está no mercado há mais de dois anos, elaborando projetos de móveis planejados para sua casa ou empresa. Móveis 100% MDF e elaborado de acordo com o gosto do cliente. Além disso, oferece papel de parede, persianas, piso laminado e vinílico e também móveis em geral. E na compra do planejado completo de sua casa ou apartamento, ganha o revestimento do piso laminado. Estúdio Planejados, Rua Doutor Cândido Cruz, 359 Centro-Americana. Nós estamos de volta e nesse bloco, então, a gente vai conferir aqui a caminhada bem cirrosa na cidade de Americana. Ao meu lado aqui está a Fernanda Meneghel, que é a mentora aí, né, que está à frente dessa caminhada bonita, e a Lu Alckmin. Lu, a gente sabe que hoje o governo, ele tem esses trabalhos como a carreta da Mulheres de Peito, tem também o hospital Arrede Hebe Camargo e hoje, hoje não, na verdade, nesses quatro anos, você sempre aqui com a gente na caminhada, tomando a frente, acompanhando. Fala um pouquinho da importância desse trabalho que é idealizado pela Fernanda e que tem, assim, a harmonia de todo mundo. Olha, é um momento especial. Há quatro anos eu venho, a Fernanda junto com o Zé Luiz, né, fazem essa caminhada linda, conclamando a população de Americana para participar, para conscientizar as mulheres da importância de fazer a mamografia, né. Desde 2009 tem essa lei, né, e mulheres com mais de 40 anos devem fazer mamografia todos os anos e é gratuito pelo SUS. Então, é isso, conclamar as mulheres, chamar a atenção, essa campanha é para isso, porque a mulher que faz mamografia todo ano e ela detecta, né, o câncer no início, ela tem 95% de chance de se curar. Então, é isso que a gente quer chamar a população. Legal. E Fernanda, como que é? Tem toda essa busca de parceiros, o pessoal hoje, eu acho que abraça essa causa, já, antes de você pensar em alguma coisa, o pessoal já está querendo apoiar, é mais ou menos assim que funciona? Na verdade, eu falo que é uma corrente do bem, né, eu acho que quando a gente tem uma atitude do bem, quando a gente tem uma causa nobre, eu acho que as pessoas, elas abraçam isso e elas realmente, elas se dão para isso, né. Rosa hoje foi muito, muito além da cor, né, foi pela atitude mesmo. Então, eu acho que isso é o que desperta, faz com que a gente agradeça a Deus por isso. Eu, essa semana a gente estava num evento lá da Tânia e eu entrevistei o Eris da Iacotã e ele falou uma frase que eu achei super bonito e eu vou utilizar isso para você aqui. Então, na verdade, a Fernanda, ela é, dessa campanha, ela é o anjo e essas pessoas que estão em volta são os querubins. Ele falou isso, eu achei bem bacana e eu vou aplicar isso para você também. Nossa, pelo amor de Deus, eu até fico emocionada por tudo isso, mas eu nem mereço isso. Eu acho que todos nós somos anjos juntos e assim, se tem alguém que me inspira nisso, primeiro minha mãe e segundo a Lu, que é uma pessoa que eu admiro muito pelos trabalhos sociais que realiza, pela causa do bem, então é isso que é importante. E o programa essencial desse mês vai estar acompanhando todo esse trabalho, esse projeto, mais bate-papo com a Fernanda, para a gente mostrar todas essas ações que são feitas, tá bom? Obrigado, viu? Um bom domingo para vocês. Obrigado, viu, Lu? Muito sucesso. Aqui ao meu lado, essa mulher guerreira, fantástica, uma profissional super conhecida aqui na nossa cidade, que está aqui nessa caminhada, porque também passou, não vamos chamar por esse problema, mas que passou por mais essa situação que a mulher enfrenta hoje, né Eliana? Você no ano de 2011 foi constatado um câncer de mama, como que foi descoberto isso? E como que foi a sua experiência, assim? Foi um choque? O que aconteceu? Através de exames de rotina, todo mês de janeiro eu faço meus exames até hoje, e eu descobri um tumor na mama direita com 5 centímetros, 0,5, muito pequeno, então hoje eu estou 100% curada, realmente como você falou, não é um problema, é um desafio. Esse desafio me trouxe, lógico, grandes aprendizados, e eu diria que essa caminhada aqui, ela é muito importante para essa conscientização de descobrir a doença logo no início, faz toda a diferença. O Eliana, e você hoje trabalha, você tem um trabalho também, assim, é muito lindo, é muito humano, esse trabalho que você desenvolve. Fala um pouco para a gente dessa experiência sua, e desse trabalho que você pratica hoje. Eu até me emociono, porque eu passei por isso, e eu fui muito acolhida pelas amigas, graças a Deus, eu tenho muitos amigos, e eles me acolheram no momento dado, no desafio que eu estava passando, e aí eu resolvi, no ano passado, juntamente com a minha filha, que é Missão Paulo, criar um instituto, que hoje leva meu nome, chama Instituto Helena Pigato, onde eu acolho as pessoas quando elas recebem o diagnóstico. E além de dar um colo, tem todo um tratamento holístico para dar um suporte para ela, mostrar que elas não são a doença, elas estão passando por ela. A gente vai logo, logo bater um papo maior com a Eliana, ela vai até o nosso estúdio para poder explicar um pouco mais sobre isso, trocar essa experiência, porque o foco do nosso programa é esse, esse carinho, esse respeito com o nosso telespectador. Então, assim, eu quero agradecer você, quero parabenizar pela mulher corajosa que você é, pela sua filha, que é uma graça, e também, assim, está se despontando, e sempre junto com você, sempre apoiando você, que eu acho que isso é muito importante, né, Eliana? Brigadão, viu? Eu te agradeço, sou fã desse cara aqui, gente, e estou à disposição e estarei lá com vocês, sim. Quatro anos de caminhada, você que está acompanhando aí como primeira-dama da cidade, agora com essa novidade aí fantástica, como que é para você também estar à frente, junto com a Fernanda, com toda essa equipe, nessa causa tão importante? Isso, é sempre muito bom estar apoiando a campanha Pense Rosa, liderada pela Fernanda, já há tanto tempo na cidade, conscientizando não só as mulheres, mas como a família também, os maridos, todo mundo para estar incentivando, a mulherada está fazendo o exame, se prevenindo, é muito mais importante prevenir do que remediar, então a gente está abraçando essa causa mais um ano, e espero que por muitos outros também a gente possa estar aqui apoiando a campanha. Eu que agradeço o espaço, vocês estarem aqui cobrindo o evento também, e a Isa no próximo ano já vai estar aqui com a gente, com certeza. Você que está sempre acompanhando, junto com a Fernanda, a gente sabe que ela está à frente disso tudo, mas tem o apoio da família, você, das suas filhas, do esposo, e a gente está percebendo que cada ano isso está tomando uma proporção maior ainda, né Marli? É muito bom, isso é muito bom, cada vez maior, cada vez mais as mulheres se cuidem, porque o câncer tem cura, só não tem cura se não for pego no começo, então a pessoa tem que fazer a prevenção. A gente só tem a agradecer, viu o carinho que vocês sempre recebem no nosso programa, que recebe a gente, e que vocês contem com a gente quantos mais anos for necessário, viu Marli? Muito obrigada pela colaboração. A Estúdio Planejados está no mercado há mais de dois anos, elaborando projetos de móveis planejados para sua casa ou empresa. Móveis 100% MDF e elaborado de acordo com o gosto do cliente. Além disso, oferece papel de parede, persianas, piso laminado e vinílico, e também móveis em geral. E na compra do planejado completo de sua casa ou apartamento, ganha o revestimento do piso laminado. Estúdio Planejados, Rua Doutor Cândido Cruz, 359 Centro-Americana. Música 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 Cinco anos aí fazendo parte dessa turma de modelos Como que é pra você que trabalha com moda, uma consultora de moda e agora você está como modelo? Pra mim é sempre um prazer participar do desfile da Tânia Porque ela prepara isso com muito carinho em prol da Ecotan Então realmente é uma dupla satisfação Participar de uma coleção lindíssima de uma amiga querida E também dessa oportunidade de estar ajudando, colaborando no evento E a coleção dela está lindíssima, super atual, colorida Pedrarias super luxuosas, modernas também, tendências modernas É uma delícia Música Primeiro ano que você juntou com essa família Como que é pra você isso, a Mel, ajudar uma entidade como a Ecotan? Olha, primeiramente, eu adoro conversar com você sempre Que bom, obrigado igualmente É, e assim, foi muito emocionante, assim, porque a Tânia é uma pessoa extremamente séria E isso passa uma confiança muito boa, é gostoso E é uma transformação solidária, é pra uma causa muito boa Então assim, é diferente de todos os outros eventos que eu já fiz, Jô Porque eu sei que ali, eu fico toda arrepiada Porque eu sei que ali é pra melhorar, é pra ajudar Então assim, eu fiquei muito feliz com o convite, assim, viu? A coleção que você apresentou aqui, a gente viu que tinha meninas, assim, super descontraídas As roupinhas todas alegres, depois a linha festa da loja, as estampas florais O que que você preparou hoje pra apresentar, Mel? Bem, eu preparei a tendência forte, que são as magas flores Que são as flores que eu acho que eu amo estampar, acho aquilo lindo Então foi, foi ser, né? Eu estou usando o look de flor Então assim, o maxi flores, os tons pastéis, o bordado, o branco, todos os tons claros Eu garimpei tudo o que é de tendência agora, desde o bordado com aplicação, as estampas E convidei as minhas clientes, de bom coração, de boa ação, pra estarem participando Tanto que, se você viu no desfile, tinha duas modelos, o resto eram tudo mulheres Que se colocaram à disposição pra ajudar Eu acho que isso é interessante, quando a gente vê uma, vamos chamar assim, de uma mulher comum, né? Desfilando Eu acho que é legal também, por causa que a modelo, ela sempre tem um estereótipo Magra, alta, barriga pra dentro e tal, tal, tal Como aqui o público, 99% são mulheres Eu acho que elas conseguem se identificar e conseguem se enxergar dentro de uma roupa, né Mel? Sim, com certeza A proposta do desfile foi o que? Foi as filhas, que são o meu público teen Então, ou seja, na Mel Rosa, tem roupa teen? Tem Tem roupa barata? Tem roupa barata Tem roupa exclusiva? Tem um atendimento diferencial? Tem Eu procuro tudo que é de melhor, um atendimento todo personalizado E eu trouxe as filhas pra representarem as mães Que já são o meu público, né? Que daqui a pouco elas já estão junto comigo Então, é isso o que eu quis mostrar pra todo mundo aí Que na Mel Rosa tem roupa da gordinha, da magra, da criança, de todo mundo e todos os preços A gente sabe que a pessoa vai lá com uma dúvida Ela não sabe o que usar num evento Ela tá perdida Você dá toda essa assessoria, né Mel? Sim Na loja, eu sou consultora de imagem Mas as meninas também, elas passam a cada três meses Por um curso de marketing A gente fala de consultoria Tudo pra atender melhor o cliente Porque hoje, João, o que mais tem é loja Se você não tiver um atendimento diferenciado Uma exclusividade Uma coisa diferencial Você compra no shopping Você compra no outro lugar, não é? Exatamente Você vai lá, vê a vitrine, compra e coloca Mas nem sempre a pessoa se sente bem Ou nem sempre ela tá apropriada pra isso, né Mel? Isso não É verdade Então é esse o diferencial da Mel Rosa Legal, olha Tem que contar que a Mel Rosa é solidária também Porque o trabalho de todas as meninas, a gente trabalhou muito Foi com muito amor e muito carinho Pra poder ajudar essa fundação, né? A Ecotan, que é tão séria, né? Bom, a gente quer agradecer você Parabenizar mais uma vez, tá? E a gente vai tá aí trocando ideia Vai tá sempre trazendo novidade pra vocês Botendo papo Qualquer hora a gente vai tá lá na loja Trazendo toda a coleção aí Tomando uma champanhe Que lá sempre tem que não falta Que é uma delícia Mel, obrigado Muito sucesso pra você Que Deus te abençoe muito Que você continue assim Ajudando todo mundo E sendo essa pessoa super espontânea Que é o que mais agrada, acho, em você Ah, que bom Você também, viu? Obrigado Amo muito você Obrigado Quarto ano participando aqui Desse desfile maravilhoso Dessa, na verdade A gente costuma chamar de uma família, né? Sim Porque todo mundo se junta Num bem comum que é a Ecotan, né, Doni? Exatamente Bom, nada melhor que fazer o bem para o próximo Então a ideia da Tânia sempre foi essa E nós agarramos, né, com força e vontade Muito carinho com o pessoal de americano Pessoal de fora Pra tá fazendo um bom evento Proporcionando esses bons momentos Em prol de alguma coisa muito justa Que é ajudar o próximo A gente viu na passarela Você, como sempre, assim Não entraram muitos modelos Mas os que entraram Todo mundo ficou de boca aberta E, assim, a gente via o olhar De todo mundo Quem já casou Quem não casou O que você preparou para essa noite, Doni? Ah, na verdade, assim Eu quis ser um pouco mais comedido Digamos assim Que toda vez eu venho com alguma coisa Um pouco mais ousada Mais tendência, na verdade Aí eu quis fazer uma proposta Que dei para a mulher usar Que são isso aqui Tem um pouco de transparência Um pouco de sensualidade Mas que a noiva consiga entrar no altar Sem aquela ousadia toda Que tá acontecendo muito hoje Na moda brasileira Principalmente na moda noiva Que há aquelas transparências absurdas E o que eu não acho muito legal também Tem que ser comedido É, a gente tem que prezar um pouquinho também Pela tradição da igreja e tudo mais, né, Doni? Porque hoje, assim, na verdade O casamento virou comércio Todo mundo sabe disso E é um bom comércio, é óbvio Porém, a gente não pode perder a essência De casamento, de matrimônio Então eu acho que é legal você usar Algo que esteja em moda Porém, comedido Eu acho que eu consegui abranger os dois Como sempre, né, Doni? Obrigado, viu? Muito sucesso para você Parabéns, meninas Estava tudo muito lindo Sempre elegante Sucesso E que a gente possa se encontrar Em mais eventos aí como esse E se deliciar com tanta beleza E tanta magnitude que você faz O seu trabalho, viu, Doni? Muito obrigado Eu que agradeço Agradeço as belas palavras Isso conforta muito Porque é muito bacana No meio de tanta concorrência Eu ouvir isso Muito obrigado Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.